Beleza galera? Estou aqui de volta com mais um vídeo especial. Galera, dessa vez será um vídeo especial de Natal com o Chaves para a gente assistir aí. Antes de mais nada, desejo muitas felicidades nesse Natal que já está se aproximando. Esse vídeo vai estar indo ao ar dois dias antes. Esse ano passou muito, mas muito rápido. Esse ano não foi nada bom para a maioria das pessoas. E o Natal é a época do ano que eu mais gosto. É a data que eu mais gosto de todas. Mais até do que Páscoa, do que Ano Novo, eu gosto muito de Natal. Lógico que nem todo mundo gosta, mas desejo a todos um Feliz Natal aí. Para as crianças que ganham muitos presentes, famílias reunidas, muita comilança, como a maioria das famílias fazem. Come para caramba à noite, na virada. Eu particularmente considero o Natal quando é de um dia para o outro. Do dia 24 para o dia 25. Aí no outro dia, quando você acorda, parece que tem aquela ressaca. Eu nem considero tão Natal. Sim, a Natal é mais condenável. Dá a meia-noite mesmo ali. Muita gente gosta de fazer festa, de enfeitar com árvore, pisca-pisca. Eu gosto de fazer isso. Tem gente que nem liga. Está como se fosse um dia qualquer. Mas é, eu tenho sempre que agradecer a todos aí que assistem os meus vídeos. E como sempre, lógico, um Feliz Natal mais uma vez a todos aí em 2020. Então é o seguinte. Dessa vez não será só uma mensagem que eu vou passar, como fiz em anos anteriores. Dessa vez eu vou fazer o vídeo aqui, que já está pronto esse vídeo. Que deu muito trabalho. Muito mesmo. Que é dos 15 melhores episódios de Chaves. Eu fiz uma espécie de um compilado ali. Assim, eu tinha que fazer isso. Eu vou fazer uma espécie de um react. Eu vou colocar aqui na tela para me ver. Porque eu tenho que tomar muito cuidado por causa de conteúdo id. Direitos autorais. Que se pegar, bloqueia o vídeo. Strike não. Eu já pesquisei muito sobre isso. Porque vai ser trechinhos do Chaves. Pegando os 15 melhores episódios. Começando do 15º até chegar ao 1º. Pegando as melhores cenas. As cenas mais engraçadas. Então, assim, o critério meu de melhores episódios. São os episódios que teve mais cenas que eu ri mais. Piadas mais bem elaboradas. Então vai ficar muito episódio fora. Porque Chaves tem mais de 280 episódios. De 15. Então vai ficar muito episódio fora. Mas eu peguei os episódios mais populares. Alguns vão ficar de fora. Mas, além dos 15, eu vou falar 5 menções honrosas. Só falando o título e o ano. Então eu vou fazer aí. Eu vou colocar o nome do episódio. E o ano que ele foi gravado. A versão. Beleza? Então vamos começar a assistir aí. Então, galera. O primeiro episódio que ele está mostrando aqui. Que é o 15º lugar. É o único episódio que não teve a presença do Kiko. Então, a temporada de 79 não teve tantos episódios bons. Quando tinha o Kiko e o Senhor Madruga. Que são os principais. Principalmente o Senhor Madruga. Ainda teve o Senhor Madruga nesse episódio. Mas estava perto de ele já sair do seriado. E depois voltar mais para frente. Mas esse episódio foi muito bom. Eu ri muito. Então, eu vou separar algumas cenas. Essa aqui é a cena que eu mais cheio engraçada. Do episódio. Vamos ao cinema de 79. É melhor eu ter ido ver o Pelé. E eu sempre sou culpado de tudo. É melhor eu ver o filme do Pelé. Você vai acabar na boca ou não? Ai, esse episódio. É o vídeo que eu já vou ser filho de assar. Um menino bem gordo. Ai, que medo. Pensa aí. Outro gato. Não, não, não. Esse episódio aqui. Eu lembro que eu tinha medo desse episódio. Nossa, mano. E eu achava que era de verdade. Que realmente era a casa da Bruxa. Mas não era. Na verdade. É. Estavam imaginando que estava dentro da casa da Bruxa. Mas não estava, velho. Nossa. Esse episódio é um dos mais famosos aí, né. Dos fãs do Chaves. Vamos lá para o próximo aí. Nasceu. Aaaaah! Aaaaah! Como um tri, campeão do mundo. Me sinto o quê? Que campeão do mundo? Sou campeão do mundo? Kika adora tirar sal do seu madruga, velho. Campeão nacional. Campeão de time de Várzea. Meu Deus. Ah, o Kika é demais, velho. Time de Várzea. A mãe do Kika confundiu aquele senhor com o seu pai. O seu madruga está ligando. Elegança. O senhor não reconheceu ele. Ah, meu Deus do céu. Por que não me bateu? Porque não tinham me dado tempos. Agora, vai, provocou. Provocou. Casinha do Kiko. Ah, galera. Lembrando que vários episódios tem versões diferentes do mesmo sketch, né? Mesma história. Tem uns que mudam até um personagem ao outro, substituído por outro. Então, eu peguei as melhores versões de cada título, né? Igual casinha do Kiko, tem outra versão que é casinha do Chaves. Mas eu peguei as melhores versões. Esse próximo agora foi o que mais me deu medo na minha infância. Nossa, eu tinha um pouco de medo sim, mas... Era aquele episódio que me chamou muita atenção. Tem a versão de filme de terror que é com sua madruga. Esse já não tem o seu madruga. Mas vamos ver a cena que eu achei mais engraçado, velho. Vamos lá. É melhor tirar ela, viu? Porque senão é capaz que alguém se assuste e fique paralisado. Quer dizer que não se assustou? Mas claro que não. Lembra-se que o professor Girafales nos disse que não devemos ter medo de fantasma? Já te disse que eu ia tirar essa máscara. Ela é tão feia assim, velho. Caralho, velho. Tô vendo qual é a bola maior que tem. Olha, eu pego a barriga. Não, eu tô falando das bolas da árvore, tonto. Que bullying, mano. Coitado dessa barriga, velho. É, mas toma cuidado. Não vai que ela... Quebrou a bola da árvore. Deixa eu acabar. Toma cuidado, não pisa aí, diabos, não. Nossa, velho. Que que é isso? O céu é desastrado, velho. Então, galera. Esse episódio de ser uma droga... Puta, eu ri demais, ri demais, cara. Nossa, velho. Eu esqueci, deixa eu colocar uma cena que ele vai no espelho e ele vê uma caveira. Mas é que é uma cena... Não achei tão engraçada assim, mas uma cena que chama atenção. Mas não vai tá aí, só tô comentando. O Chaves e o Chiquinha estavam... Ali falando que ia matar um frango... Pra fazer o aniversário de São Madrô. Só que ele tava pensando que era contra ele. Que ia matar ele, velho. Não, é muito engraçado. Olha essa, olha essa aí, velho. Não só de cara, mas também de corpo. Puta, que pariu. Mas eu... Eu acho que isso é bom, né? Porque o homem deve ser feio, forte e formal. Certeza, com certeza. E pro senhor, acho que só tá faltando ser forte e formal. Olha, Chaves, você tem sorte. Eu não vou fazer nada, porque você foi o único que me animou. E é por quê? E você fez a pergunta que todos me fizeram. Você se sente mal? Quem perguntou isso? Todos. Um amigo meu, a Chiquinha, o Kiko, a Dona Florinda, a Bruxa de 71, todos. Que burros, não é? Claro, Chaves. Com certeza. Pra que perguntar uma coisa que se nota aqui, lá, meu? Nossa, velho. Eu não sei quem sofre mais bullying, cara. Se é o seu Madruga ou o seu Barriga. Pra mim, é um páreo duro, mas eu acho que é o seu Barriga. Mesmo assim, eu acho que o seu Barriga sofre mais bullying do que qualquer outro. Mas essas coisas, a gente nem liga se isso é bullying ou não. A gente sabe que não é real, né? Mas é tão engraçado, as peças são tão bem feitas que... Mano, isso passa despercebido, velho. Eu nem penso nisso, mas é só uma dúvida aí, né? É só... Tô questionando só. Esse episódio foi um episódio que mais... Eu dei risada, velho. Esse episódio... Não teve outras versões. Em outros anos, esse foi só 76. Não teve uma outra versão. A maioria dos episódios tem duas, até três versões diferentes da mesma história. Mudando o personagem, uma cena ou outra, época, né? O cenário. Mas essa versão, a vendedor da vila... Vendendo a vila, né? Só tem 76. Não, eu vi porque me disseram que não dá coisa pra comer, senhor. Não, o que... Aí Chaves, mas você não pensa em outra coisa? Só quer dizer que ele não tem que pensar em comer toda a vida. Tem que pensar em comer. Tem que fazer o que me disseram? Tem que fazer o que me disseram? E os miseráveis bolinhos de ser embora não. Nossa, velho Nossa, velho Não, vamos, vamos Não, vamos entender uma coisa, né O Chaves é pobre Praticamente não come, então Cara, não vou tirar a razão do Chaves Ir lá só pra comer Uma pessoa com muita fome é capaz de Fazer praticamente tudo, né Então, esse daí, cara Eles tinham que compreender um pouquinho o Chaves, né Tinha que compreender Esse episódio dos churros Eu coloquei parte 2, pode ser como vocês estão vendo Parte 2 e parte 3 Porque as cenas são Respectivamente dos dois Que eu considero, assim Um episódio só Parte 1, 2 e 3 Acapulco, por exemplo 1, 2 e 3 Então eu considero um capítulo só Só que é dividido em partes Como eles sempre fizeram, né Mas Mano do céu Essa não dá cenas que eu mais ri até hoje, velho Pelo simples fato do seu Madruga ser o que é, né E como ele tava vestido Vamos ver Olha lá Parece até Parece até um espata-pássaro Pareço o que? Espata-pássaro disse que... A cara do seu Madruga Espanta-sogra Olha a cara dele Não deu Nossa E se não eu vou... O senhor não acha que ela tá bem grandinho pra ficar bem falando de marcha, soldado? Que marcha, soldado? O que? O que é esse capacete aqui? Nossa O capacete! Girafa, ele tá tirando salto Nossa, o seu Madruga, velho Uma sacanagem E ainda possivelmente tá cheio de camuflagem Essa velha louca Nossa, camuflagem E da próxima vez Não, não, não Pendure suas calças no nariz da sua avó Ela não sabe Seu Madruga Sua vozinha tem nariz de gancho? Nariz de gancho Calma Só não te dou outra Pumquete E eu estou falando com a vassoura E não com a vassoura Meu Deus do céu Nossa, velho Chega É melhor Nossa, velho Nossa Mano É sempre quando a dofrina falava assim Vai fazer alguma coisa pra sua avó Aí chegava o Chaves Sempre falava alguma coisa Mano, não tinha uma que não ria Era uma melhor que a outra E às vezes o seu Madruga Até depois falava outra coisa Mais engraçada Depois que batia no Chaves Esse episódio aqui Do Ladrão da Vila Agora estamos aí Agora os 5 melhores episódios Pra mim Já estamos no 5º Repare que sempre vai estar O nome ali em cima Do episódio E o ano que Que ele foi gravado O Ladrão da Vila É um dos melhores E eu separei aqui Essa piada mais engraçada Quem é quem roubou o ferro Quem? Um ladrão Um ladrão Óbvio E também sei quem é o ladrão Quem é, Chaves? O que roubou o ferro Não Não Não, esse daí Ontem de manhã Minha dia Discutiu E eu pensei Que tinha Tupiu um bico Nossa Nossa Posso ajudar? Não Deixa Não Nossa Que tapão Caraca Por que não te mexe com o homem? Não 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 Esse episódio Que foi regresso da Chiquinha Ela passou um período Sem Tá no No seriado Passou Muito tempo Fora do seriado Porque ela ficou grávida Lá em 70 Quase chegando em 74 Ficou um ano Então Eles usaram a desculpa Pra ela ficar Que ela foi morar com as tias dela Que chamam Deu E voltou Esse episódio Aí Foi demais Minha tia Desentupiu o bico E aí Discutiu comigo Discutiu Comigo Nossa Desentupiu o bico Foi demais Isso aí Não tem pra ninguém Não tem pra ninguém Ai Ai Que todas as coisas Se parecem com o seu Tom Essa vassoura é sua Olha lá Com barulho Com vassoura Um pouco mais Um pouco mais Sabe que essas comparações São ofensivas Mas as vassouras Não entendem Que humilhação Que humilhação Que humilhação Que humilhou pra dona florida Os chavos humilhou Ela Humilhou Sua voz Que toca violão Em algum trio Algum trio Toma Eu só não te dou outra Porque a minha avó Afundou o trio 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 O chavos O chavos é bubo O chavos é bubo A chavos tinha chamado O pai dela De que? Não se mete com o homem Porque não se mete com o homem Então pra chiquinho Pra ele não é homem Mas esse Não O chavos humilhou A dona florida Essa é uma cena Mais engraçada Posso colocar Entre as 5 Piadas Mais engraçada É essa aí Do chavos Humilhando a dona florida E o seu madruga Cascando o bico Depois chegou o Kiko Cascou o bico De novo Não Agora o segundo episódio O vice campeão Esse episódio Se não for Acho que eu ri mais Até do que o primeiro Porque teve muitas Cenas engraçadas Esse episódio Não é tão popular Assim Mas dos que eu assisti Ele é Nos que eu mais ri Se não for o mais Vamos ver É Os pezinhos de carambola Do chavos 77 Que burro Nossa Que que é isso Que burrico Agora você falou a verdade Vai empurrar na cara dele Que burrinho Nossa Seu de terra O cabelo dele A cara do seu madruga Ai meu Deus Na cara dele Tinha que ser O Chaves Tinha que ser E você Chiquinha Por que não disse Pra dona Florinda Que a culpada Foi você Você acha que eu sou tonta Isso Chiquinha Isso Olha a cara Do seu madruga Só de olhar pra cara Deixa eu já ri Só de olhar pra cara dele Você Você deveria Ter vergonha E a senhora Acha que o Chaves Sabe que é ter vergonha A Chiquinha é mais perto De todos Sem dúvida De todos os personagens No tubo da sua vó Seu madruga Não conseguiram fechar o braco Ou me enterraram Na sua vó O Chaves é demais Não Tem que ser aplaudido É o melhor humor Da história Sem dúvida E o seu madruga É o melhor personagem Da história É o melhor É o melhor Sem dúvida Nossa Puta que pariu Puta merda Ele joga terra de verdade Pode ver É de verdade Próxima vítima A cara da Chiquinha também De novo A cara do seu madruga A cara do seu madruga Puta que pariu Olha a cara do seu madruga Não tem como Não rir Impossível Impossível É impossível Galera Agora tá aí O episódio mais popular O mais diferente Um que não teve Outras versões Também Acapulco Ah lá vou eu Meu sonho de consumo Iracapulco Vamos ver São muitas cenas engraçadas Eu separei as melhores Vamos lá Sim É que eu nunca imaginei Que o hotel fosse igual Aqui dentro Como é lá fora Mas você ainda nem entrou Chato Ele pensou que entrou Ah não Porta giratória Podemos perder um minuto das férias Ai meu Deus Olha lá Eu vou começar a girar Não entra mais Eu não consigo Ai que pariu Que que é isso Olha lá Eu ia ficar todo Que O chá vai ser desastrado Nossa Olha a distração Ele pensou que era o coco É a bota Também feio pra caralho Melhor que o seu Ele tá de uma bermuda normal Ele tá com esse negócio feio Ei Nossa O próprio filho Mano Fala isso da mãe Sim Pode Que humilhação Posso nadar Pode Mas não vai se molhar Como que vai nadar Sem molhar então Isso é distração Da cabeça da dofrina Distração Olha lá Olha lá Como assim O professor girafão Não tem cabeça Ele tem quatro pés Quatro patas Descarga desarranjada Descarga desarranjada Descarga desarranjada Nossa Nossa Que desastre Olha lá Essa é a das melhores cenas Essa aí Não tem como Meu O chá é um desastre Total Nossa Que destruição Insano Nossa Que prejuízo Que prejuízo Velho Nossa Eu não saí Com chave Gio Hum Gatona Lá Essa madruga Toda Toda Olha Sua barriga Também Olha lá Sua barriga Não pode Ver uma Magrinha Olha lá Ele rola Nossa Te agarro pela cabeça Assim no pescoço Te dou um gober Nossa Que mergulho Que mergulho Velho Que mergulho Que mergulho Que cara Olha a cara Que burro O que que é o mais burro De todos Velho O mais burro O Chaves É o mais desastrado O que que é o mais burro Nossa Velho Não Chaves Eu não faço mais Para Chaves Para O Chaves Nossa Mas ele estruidor Ele derruba todo mundo Bate todo mundo Não Chaves É o Godinez Ele é o Godinez Para quem não sabe Esse garçom É o Godinez Irmão do Chaves Vai Chaves Joga tudo Isso O outro Vai jogando Não O Coco Não Que dor Os três melhores Personagens Então galera É Ir demais Chaves É assim Eu faço maratona De Chaves Tanto Chaves Como Chapulim Os dois Eu não sei qual Que é o mais engraçado A maioria dos episódios A gente Acha Assim Poderia ter colocado No top 20 Top 15 São poucos episódios Que você fala Nossa Não gostei Aí eu acho Que não teve nenhum Teve os que menos Gostei Lógico Sempre vai ter Um nível Um pouquinho Mais baixo E tem uns Principalmente Aqueles Depois que saiu O Kiko E o Seu Madruga Principalmente Saiu os dois Parece que perdeu Muito Aquela essência Os principais Personagens Principalmente O Seu Madruga Que para a maioria É o melhor personagem Então o Chaves Cara É impossível Não rir com o Chaves E é difícil Achar uma pessoa Que não goste Ou nunca assistiu Chaves É eterno Eu assisto Chaves Desde 1990 Mais ou menos Muito tempo atrás Então agora Cinco menções honrosas Que eu não vou mostrar Cena Nada disso Só vou falar Só vou falar o nome Do capítulo Que com certeza Vocês vão lembrar É Vamos lá Então As cinco menções honrosas Vamos lá Como se fosse um bônus Só vou falar A festa Da Boa Vizinha Da Boa Vizinhança Em 76 Aquele episódio Que teve quatro partes E teve teatro Teve várias cenas Bem engraçadas Não colocaram Entre os 15 Porque eu não poderia Deixar nenhum Dos episódios Que eu mostrei hoje Eu não poderia Deixar de fora São os meus episódios Preferidos Mas as festas Da Boa Vizinhança Eu coloquei Entre os 20 Melhores episódios Também Dia da Independência De 78 Eu ri pra caramba Nesse episódio Tem umas partes lá Que a Dora Coutinho Tenta falar As crianças não deixam Isso faz A Chiquinha e o Chaves A Chiquinha A Chiquinha e o Kiko Faz os Chaves de besta Então tem uma cena Que o Senhor Madruga Fica puto com a Chiquinha Porque o Senhor Madruga Vai cobrar aluguel lá E fala que não tem Depois ela mostra o dinheiro Pra ele Tem várias cenas legais E outro O Senhor Madruga Professor De que ele foi lá Dar aula Que o Senhor Madruga Foi dar aula lá Eles ficaram lá esperando As crianças ficaram esperando Os pais Porque era O primeiro dia de aula E chegou lá Começou a dar aula No lugar do Professor Girafales Eu achei muito engraçado Esse episódio Bilhetes trocados Foi aquela vez que O O Senhor Madruga Deu Uma lista Pra ele comprar coisa No açougue E O Professor Girafales Mandou um bilhete De amor Pra Dona Florinda Aí trocaram os bilhetes Aí O Chaves começou a ler Lá Achou estranho Falando Meu amor É como se o Senhor Madruga Tivesse mandando uma carne De amor Pô Sogueiro E o Professor Girafales Tivesse xingando A Dona Florinda De costela De Tchau Um monte de carne Lá Insultando ela Acabaram brigando Por causa disso De trocar o bilhete Achei muito engraçado Achei muito engraçado Esse episódio E o último Disco voador Do disco voador É Ah Esse bilhete trocado De 77 O Senhor Madruga Professor É de 75 O disco voador É de 77 Também Já se foi Disco voador Já se foi Já chegou Já se foi Achei muito engraçado Esse episódio Também não podia Ficar de fora Aqui Menção honrosa Então galera Antes de encerrar Aqui Eu vou Indicar Que vocês Que não viram ainda Um outro vídeo Que eu fiz de Chaves No canal Que foi A Vila dos Chaves Em que teve Uma exposição Aqui na minha cidade Eu fui lá E é muito parecido Com a Vila Real Eu fui lá Fiz a filmagem Mostrei tudo Não teve todos Os personagens Só teve alguns Personagens Pessoas que se vestiram É muito legal Esse vídeo Inclusive É o segundo Vídeo Mais popular Do canal Com quem tem Mais views O Senhor Já está com Mais de 250 mil views Eu não lembro Eu recordo bem Só sei que tem Mais de 200 mil views Então galera É só isso Não tem coisa Melhor do que rir Rir e cantar São duas coisas Que espanta Qualquer tristeza Qualquer Mal humor Se está com mal humor Veja as chaves Que você Vai embora na hora Então passei o natal Rindo muito Espero que você tenha gostado Desse vídeo Esse vídeo Deu muito trabalho Fazer Tomara que dê tudo certo Que não dei nada Direitos autorais Nada aí Porque eu fiz de tudo Para não acontecer isso Coloquei uma tela pequena Coloquei um A A filmagem A minha webcam E Fazendo um react Fazendo aqueles compilados Corte Aquelas coisinhas No meio dos vídeos Para Você tem que entender Muito de Como você faz um vídeo Para não Ter problema Para o robô Não pegar E bloquear o vídeo Espero que isso Não aconteça Então galera Obrigado por assistir E compartilhar esse vídeo Porque esse vídeo Deu um monte de trabalho Se você conhece Alguém que gosta De chaves Avisa essa pessoa Compartilhe com ela Que vai ajudar No crescimento Nesse vídeo Que tomara que Renda os bons Frutos para o canal Então galera Obrigado quem assistiu Feliz Natal Mais uma vez A todos Até mais E fui